Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar uns ataques aqui ó, pra CV9 Utilizando corredor com duas variações diferentes aí ó, muito da hora E eu tô sem CV9 agora, como você pode ver eu passei minha CV9 pra CV10 Agora eu tô sem CV9 E eu tô aqui no clã aqui ó, clã Homem-Aranha Tem uma galera aqui que imita demais Aproveitar e mandar um salve aí pra galera E essas duas variações aqui utilizando corredor Você pode utilizar aí ó, qualquer uma que você achar melhor, mais fácil de executar Que você vai passar o carro E se você gostar, não esquece de deixar seu likezão aí Seu like é super importante Se você for novo no canal e não for inscrito Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre que eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, vamos mostrar aí como que é executado Os cuidados que você deve ter Principalmente pra utilizar corredor, tem que ter alguns cuidados aí ó Se não dá merda Mas é de boa velho, você usar certinho aí ó, é GG Eu vou começar com o PT do Westeros aqui ó Porque essa variação aqui com rogs é a que eu acho mais fácil Porque o outro que eu vou mostrar ali é o auk e corredor Se você não manja de cunho auk, usa essa aqui ó Essa aqui é muito mais fácil e mais seguro Porque a outra que é utilizando um auk pra pegar a rainha inimiga E se você não manjar de cunho auk e a rainha rodar velho e não pegar a rainha inimiga Você vai fazer uma merda das grandes Essa aqui é fácil demais de utilizar É só você afunilar velho, fazer uma entrada Utiliza uma peca, gola, o rei e a rainha Lançador no castelo Pra pegar a castela inimiga e a rainha Porque se você vai atacar com corredor E se você não matar a rainha inimiga e não matar o castelo As tropas do castelo Vai dar merda velho Com corredor vai dar merda Porque se você não afunilar isso aqui ó E nem aqui Quando você entrar com o bonigo Ele fez a entrada aqui ó Pra pegar a rainha e o castelo Vai rodar Aí você não vai pegar a castela e nem a rainha Aí vai dar merda Então ele afunilou aqui com o servos ó Utilizou o servos aqui Um naga aqui Afunilou Afunilou isso aqui Entrou com a peca e o golem aqui ó E quebrou esse muro Aqui ele soltou os QM aqui tudo ó Se tiver bombinha aqui velho Se você soltar por exemplo Ele levou 6 QM Se soltar os 6 QM junto Sem testar E tiver bombinha aqui ó Nesse rumo A bombinha ripa todos Então quando você for abrir assim ó Tem que tomar cuidado com bombinha Sempre solta um QM na frente pra testar Depois utiliza o resto Se por exemplo Essa torreira aqui fosse uma torre do mago Você querer abrir aqui com QM Tem que tomar cuidado Porque se o gole tiver aqui ó E a torre do mago ritar Se você entrar com o QM aqui no momento Que a torre do mago ritar o golem É que ripa os QM também Porque dá dano pro área Mas não tem segredo velho ó Os servos aqui pra afunilar Ó Afunilou aqui Entrou com a peca e o golem Abriu esse muro Utilizou um pulo aqui ó Pra ter acesso pro miolo Já pra pegar essas bestas Ó Tando afunilado aqui O rei mais a rainha cai aqui pra dentro Soltou o castelo aqui ó Lançador Ó Jogou o veneno no castelo E uma fúria aqui ó A entrada dele pegou a rainha Pegou o castelo inimigo Aí ele foi entrando nos corredores aqui ó Soltou vai dropando 5, 6 corredores assim ó E sempre curar Onde tem torre do mago Torre de bomba Se tiver torre de bomba Você cura Aí só administrando a cura aí ó Que é GG Então bora ver aqui ó Como foi a execução E já deixa seu likezão aí Seu like é super importante Ó Ó a metade não serve ó Tá vendo Não tem uma defesa Que tem um alcance Limpa de boa Afunila ó Ó Soltou dois aqui Vou utilizar mais um mago Nesse acampamento ó Ó Vai ficar bem afuniladinho ó Tá vendo E sempre leva arqueirinha Leva goblin Pra poder limpar Se não dá Feitar Ó Tá vendo Entrou com o gole Pra tancar Ó Soltou os queimando Tudo junto Tá vendo Se tem uma bombinha ali ó Era pigoso ripar Apesar que o gole O gole também serviu de De teste Mas tem que tomar cuidado ó Abriu a camada ali Jogou o pulo ó Entrou com o lançador Tando afuniladinho ó Tá vendo Todo mundo caiu pra dentro da vila Ó Vai pegar o castelo agora Vai pegar Já vai pegar a rainha inimiga E vai pegar As bestas ó Que é A besta É a defesa mais forte do CV9 Ó O bonde caiu pra dentro certinho Vai pegar até a outra besta Ó Ó o tanque A entrada foi monstro Olha só Ripou o layout Só na entrada ó Vai dropando separado Os rogos ó Ó Chegando aqui ó Torre de mago Cura Sempre cura É bom curar em Torre de mago E torre de bomba É onde dá dano pro Arya né Se tiver alguma bomba gigante E ela Explodir com os rogos E tiver uma torre do mago Próxima A torre do mago irrita né Porque eles perdem um pouco da vida E mata Ó Chegando na torre do mago Tá vendo cura ó Ó o tanque é de boa Ó Ainda tinha o poder da rainha Ó Aqui tinha Ele tinha um veneno Vai jogar o veneno aqui ó O macho nem tinha caveirinha Mas ajudou Porque o rei ficou no veneno A peca da entrada dele viva Olha só Tanto que é da hora Aí só distribuir a limpeza ó Os servos Os magos Fez arqueirinha e já era Olha aí Swag poder da rainha Ó a entrada dele foi tão monstra Que a peca ficou viva ó Olha aí Tanto que é da hora Não tem segredo velho Essa aqui Se você usar certinho Você fecha qualquer CV nova Lembrando Tem que pegar a rainha Inimiga E as tropas do castelo Se não pegar Nunca vai dar PT Com essa estratégia Se não pegar Com corredor É uma estrela Ou zero estrela Eu vou mostrar ali Agora ali Com um walk E corredor Muito da hora também Outro PT Foi nesse CV nova aqui ó Do Conde Velho Esse aqui ele mitou Esse PT aqui Foi top Só que esse aqui ó É muito perigoso velho Se você não manja de walk Tem que tomar cuidado Porque esse aqui É forte Mas se vacilar no walk Velho Dá merda Porque ele soltando um mago Aqui ó O mago pega Pega esse coletor de lixir E pega essa mina de ouro Sem ter o alcance do canhão Ó Solta o mago aqui ó Ele pega essa mina de ouro E pega essa Porque tá longe ó Ele consegue pegar Essas duas minas de ouro E essas duas E ele pegou O DG elétrico No castelo E soltou o castelo aqui ó Ó Porque só tinha Essa condição aqui ó O DG elétrico Vem aqui ó Pegou essa condição Caiu pra cá O castelo saiu Ele jogou o veneno E uma fúria Velho O DG elétrico Pegou toda essa região aqui ó Pegou todas essas defesas aqui dentro Pegou as duas bestas Foi muito top Pegou todas essas defesas aqui ó Só com o DG elétrico Ainda pegou o castelo de lambuja Olha só o tanto que imitou Aí como ele pegou lá E ela funilou aqui também né Entrou com a rainha Utilizou os QM aqui ó Jogou o alco O alco dele aqui pra dentro ó Porque o alco dele caindo aqui pra dentro ó Pega o rei E pega a rainha inimiga Pegou esse aqui ó Pegou aqui Aí ele só entrou com os corredores aqui ó E passou o carro Esse PT do conde aqui Foi monstro Mito demais Tá é louco Então bora ver aqui ó Então bora ver aqui ó Como foi a execução As tropas essas daí Tá vendo ó 5 QM 6 Mago 4 Curadora E 26 Corredor E pegou o DG elétrico no castelo Levou duas puras E duas fúrias Uma fúria pro DG elétrico Pra pegar essa região E uma fúria pro Alckney Então bora ver aqui ó Como foi a execução aqui do conde Esse PT foi top demais E já deixa seu likezão aí ó Seu like ajuda demais Olha só Tá vendo ó Soltando aqui ó Ó tem um alcance ó Ó o Mago consegue pegar essas condições ó Tá vendo ó Já fica afunilado E ali ó Ele já entrou com o Alck ó Já entrou com o Alck ali ó Vai abrir aqui E jogar a Rainha aqui pra dentro ó E aqui ele vai imitar Tá vendo Entrou com o DG elétrico Ó DG elétrico pega aqui Usou uma fúria e o veneno Pra pegar o castelo inimigo E o Alck dele ó Tá vendo Aqui tem que tomar cuidado velho ó Se você não manjar de Alck Não conseguir abrir o muro por exemplo E a Rainha rodar Velho vai dar merda Porque não vai pegar o castelo A Rainha inimigo ó Ó também tem que fazer um Alck Que você garanta Que você consiga pegar a Rainha inimiga Ó o DG elétrico Tinha DG elétrico no castelo aqui ó Jogou uma fúria e o veneno ó Ó o DG elétrico Vai pegar toda essa região E as duas bestas E o Alck dele imitando ó Chegando ali já vai pegar o Rei inimigo E vai pegar a Rainha Ó olha esse DG elétrico Você tá louco velho Olha ali Ó o DG elétrico Pegou as duas bestas Ó a Rainha vai pegar o Rei inimigo Ó acabou o layout velho Pegou as defesas mais fortes Pegou o castelo As duas bestas E vai pegar os dois heróis ó Ó só com esse DG elétrico Ele que imitou demais Tá louco Ó utilizou o veneno na Rainha E a Rainha dele consegue pegar a Rainha inimigo Ó acabou com o layout velho Acabou as defesas mais fortes Só administrar as duas curas agora ó Pode curar aqui no miolo Olha isso velho Esse PT foi top Olha a Rainha A Rainha não precisou nem usar o poder ó Ó o curou aqui no finalzinho Será que ele deu o Swag e cura? Por quê? Porque aqui nem precisava de utilizar essa cura Imitou demais Num Alck e num DG elétrico Tá louco Muito top ó O poder da Rainha e o poder do Rei Rapaz foi Swag e o poder do Rei E o poder da Rainha E uma cura Você tá louco Olha que top Isso aqui eu tenho que tomar cuidado Ficou muita condição É sempre é bom velho É tira uns dois corredores E leva arqueirinha É leva goblin Pra poder limpar Senão eu tenho um risco de dar feitime Mas velho Olha aí Os corredores praticamente todos vivos Esse PT foi top Você tá louco Mitou demais Só que é perigoso O Alck Faça um Alck Que você garanta Que pega a Rainha inimiga Se você não pegar a Rainha inimiga Vai dar merda Olha as tropas Essa daí ó Mas se você manjar de Alck Essa aqui é braba Forte demais Você vai ripar qualquer CV nova Então é isso aí ó Pode utilizar Qualquer um dessas duas aí ó O Alck O Alck Corredor Ou fazer essa entradinha Com o Com o lançador E a Peck O Golem Pra você pegar a Rainha inimiga E o castelo Esse de pegar a Rainha E o castelo Daquela entradinha Que eu falei Que o ataque é mais fácil É bom pra utilizar Quando a Rainha Mas o castelo Tá no centro Quando a Rainha Tá exposta A Rainha inimiga Aí é mais fácil Você utilizar o Alck Porque se caso Você for fazer um Alck E a Rainha rodar E você não conseguir Entrar pra dentro da vila Pra pegar a Rainha inimiga E matar o castelo Você vai fazer merda E caso Então se a Rainha Estiver no centro Usa aquela entradinha Funila Joga o bonde pra dentro Pega a Rainha E o castelo E finaliza com o corredor Mas é forte demais É o esqueminha treinável Pede desafio E no seu clã E dá umas treinadas Você aprender Fazer a entrada Pra pegar a Rainha inimiga E o castelo Quando você estiver imitando No desafio Aí você utiliza Pode utilizar Que você vai imitar Não esquece de deixar Seu likezão aí Seu like é super importante Inscreva no canal E você não foi inscrito E ativa notificações Pra você não perder O próximo vídeo Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau